Música Você se lembra de várias passagens com Jesus Cristo, várias coisas que Ele disse enquanto esteve conosco aqui encarnado, né? A gente ficou sabendo pelos escritos que chegaram até hoje, dois mil anos depois. Uma delas diz respeito ao momento que Cristo estava falando com umas pessoas e umas crianças vieram e, provavelmente como toda criança, estavam correndo para cá e para lá e rindo, gritando e pulando, fazendo agazar e alguém foi olhar e falou, quieto, não, sai daqui, Cristo está falando. E o que Ele disse? Cristo falou, não, 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 deixai vir a mim as criancinhas. O que Cristo falou? Ele deixou claro ali o quê? Que Ele prefere as crianças aos adultos? Acho que não, né? O que será que Cristo quis dizer quando disse, deixai vir a mim as criancinhas? A interpretação que o Espiritismo dá dessa fala de Cristo é muito interessante. É o seguinte, como as crianças nós deveríamos ser? Quem é querido por Cristo é quem age como as crianças. Como assim? Quer dizer que eu vou ter que me infantilizar? Não, não é isso, é outra coisa. Como é uma criança? A criança é alegre, a criança é despreocupada, a criança confia nos demais, a criança brinca. Essa leveza de ser que a criança tem, talvez tenha sido isso que Cristo queria dizer. Calma, é assim que a gente devia ser. Olha, vamos nos mirar no exemplo dessas crianças. Elas não estão preocupadas em ganhar o dinheiro, não estão preocupadas em poder, em passar a perna do outro, e ser o cara que está em primeiro lugar, em ganhar, em ralar, e o seu time ser o vencedor e o outro é uma porcaria. Não, a criança está ali brincando, está leve, está alegre. E repare, conforme a gente vai crescendo, vai passando os anos, oito, nove, dez anos, pré-adolescência, adolescência, idade adulta, jovem, adulto, a gente vai mudando, vai ficando mais duro, mais travado, mais preocupado, semblante mais fechado, mais enrugado, mais... vou acabar com você. Talvez seja essa a grande mensagem. Talvez a grande mensagem do Cristo seja essa, que nós respiremos aliviados, que nós sejamos felizes, alegres, tranquilos, que nós amemos as pessoas, que nós confiemos nas pessoas em nosso entorno. Então, que tal pensar um pouco nisso? Você está como uma criança? Lembre que a criança não é uma criança, a criança é um espírito. Talvez o espírito mais velho que você, inclusive, naquele momento, está como criança. Será que dá para a gente voltar um pouquinho e ser mais como nós éramos aos seis anos de idade, aos sete, aos oito, aos quatro? Lembre como você era, que gostoso que era, a vida era mais tranquila, mais leve, mais feliz, e ela pode voltar a ser mais leve, mais tranquila, mais alegre, mais feliz. Basta você querer, basta você agitar a sua vida para que ela seja assim. Tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, tudo se acerta. Temos só a eternidade para acertar a nossa vida. Vá com calma, vale a pena, respira, tranquilize-se.